Opa, tio Chico. Oi, Tomás. Estou assistindo aqui a sua live, já sou um acompanhante assíduo do seu canal há muito tempo. Muito obrigado, Tomás. Inclusive fui respondido aqui há pouco tempo a respeito de uma dúvida que eu estava referente a FZ15 R3 como primeira moto. Eu já dirijo carro há muito tempo, já conheço um pouco da malícia do trânsito, mas acredito que assim como você me aconselhou, é completamente diferente o trânsito do ponto de vista de um motociclista para um ponto de vista de um motociclista. E a segurança também. Mas indo direto ao ponto, como costumava dizer minha avó, eu gostaria de saber essa diferença, essa característica que tem entre a Honda e a Yamaha. Fui na Yamaha comprar minha primeira moto e foi me apresentada todas as opções e eu achei interessante que as motos de entrada da Yamaha tem a opção de financiamento sem entrada, que sem dúvida é um tiro no pé, mas eu achei bem peculiar essa facilidade que tem do brasileiro endividar-se, se endividar, melhor assim dizendo. E enquanto a CG160 motor de plástico, não existe essa possibilidade de você chegar e comprar sem a realização de um consórcio. E eu fiquei muito surpreso com essa possibilidade, digamos assim, porque qual o motivo de tal diferença, tendo em vista que a Honda poderia aumentar em muito o seu portfólio, suas vendas, tendo em vista que se você conseguisse vender uma moto sem entrada, você conseguiria vender mais motos. Tendo em vista que a própria Shinerai também já faz isso aqui, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, então a própria Shinerai possibilita que você compre a parcela ali sem, a moto sem entrada, digamos assim. E eu não consegui entender, tendo em vista que eles querem empurrar a goela abaixo de toda forma ou consórcio. Eu achei interessante. Como é que a Yamaha, que tem menos vendas, consegue subsidiar? A Shinerai, ainda menos vendas que a Honda, consegue subsidiar e lidar com a inadimplência, com o risco da inadimplência e a Honda não, né? Engraçado isso. Um cheiro, seu lindo. Acompanheça o canal. Beijo, Thomas. Eu tenho um bom tempo, viu? E vou continuar. Mesmo você tendo sido aí um mal necessário na resposta. Isso aí. Valeu. Um beijo, Thomas. Muito obrigado aí pela sua pergunta excelente. Muito obrigado por me acompanhar e por me considerar um mal necessário. Beijo, Thomas. Obrigado mesmo. Sua pergunta é excelente. Você vai me dar oportunidade para falar para algumas pessoas que vão odiar o que eu tenho a dizer. Porque eu sou o cavaleiro do apocalipse. Eu trago as péssimas notícias. Eu quebro as expectativas. Eu sou destruidor de sonhos. E é o seguinte, Thomas. As montadoras, elas sabem que o brasileiro perdeu o poder de consumo nos últimos quatro anos. A situação do C19 piorou. A situação de poder de consumo do brasileiro que vem se agravando desde 2013. Perdemos o poder de consumo. Perdemos o poder de consumo. Estamos em crise econômica desde 2013. Não vai para frente o troço. Então, a situação piorou. O crédito aumentou muito. A taxa de juros aumentou a partir de 2021. Teve que aumentar a taxa de juros, o Banco Central, para poder conter a inflação. Só para vocês terem ideia, em 2019, você comprava uma moto com o CT, o CT, custo efetivo total, de no máximo 2%. No máximo. Tipo, um CT, custo efetivo total, na hora de financiar uma moto, a pior de todos, o pior, era 2%. O pior, um CT muito ruim mesmo, 2%. Hoje, um CT, principalmente dessas motos, custo efetivo total, custo efetivo total é quando você assina um contrato. Que entra lá o seguro prestamista, ataque, que é a taxa de abertura de crédito, e um monte de pendura e calho que o banco coloca ali para você pagar valores adicionais. Então, o que você vê lá que o vendedor fala, a taxa de juros é essa? Não é essa. Ali é a superfície, a camada, lá de cima. Quando você vai para o CT, custo efetivo total no financiamento, calma que eu vou falar de consórcio e dessa pilantragem aí, que é você comprar sem dar entrada. Calma que eu vou chegar aí. E quando você assina o contrato, aí você já entra os penduricalhos da instituição financeira, que é o seguro prestamista, que é um seguro caso você perca o emprego, você tem aí até 3 ou 4 prestações que estão garantidas aí para você se segurar até lá. Que pode ser facilmente removido, que eu aconselho todo mundo tirar essa bosta, que quem está trabalhando, que está aí, ou quem tem condição de segurar as pontas, até porque você tem seguro desemprego, você tem essas situações todas, tira esse seguro prestamista. Só encarece a sua taxa de juros e a sua prestação também. E ataque, que é a taxa de abertura de crédito, que é a coisa mais cretina que essas instituições financeiras atocham no brasileiro. Tem TAC de R$1.600, R$1.500, até mais. O que é a taxa de abertura de crédito? É simplesmente o banco apertar uns botõezinhos lá para ver lá o seu score. Só isso, é coisa de segundos. Não existe. TAC podia até ser justificado nos anos 80, anos 90. Início dos anos 2000 que o banco tinha que ligar para a casa da pessoa. E aí você... Não tem mais isso. Hoje é tudo botão, pô. Os caras apertam lá, dão um clique lá. Nenhum botão é um clique lá, vê sua vida toda. E eles cobram R$1.600 para isso. Não estou brincando, não. Vai lá no seu contrato, veja lá quanto ficou. Taxa de abertura de crédito. TAC. R$1.500. R$1.600. Só para ele dar um clique ali na tela e ver sua vida toda. Que é a taxa de abertura de crédito. Só para ver se você tem um score bom ou não. O score é a sua pontuação lá com os bancos. O que você usa. O que você paga. Se você é um bom pagador. Então é a sua pontuação lá para as instituições financeiras. E todas elas se conversam. Todas. Elas sabem sua vida toda. Se você processou um banco. Eles se falam. Eles se conversam. Inclusive se você processou um banco. Você vai estar na listinha. Lá daquele banco. Que ele vai falar para o outro banco. Ah tio Chico, mas isso é ilegal. Não interessa. Está lá. Eles se conversam. Vocês não tem grupo de WhatsApp que ninguém vê? Os bancos tem isso. Não estou dizendo que é o grupo de WhatsApp. Mas é como se fosse. Os bancos se conversam. Então você que você acha porretão. Não estou dizendo que é você não. Thomas. Mas você amiguinho que você acha porretão. Ah, eu vou processar para baixar a taxa de juros. Faz isso aí. Faz que você vai se lascar. Porque o banco. Ele vai falar para os amiguinhos deles. Outros bancos. Você vai dizer assim. Fulano. Pegou a taxa. Aquela. Pegou. E depois me processou. Então vocês fiquem espertos. Porque ele vai fazer o mesmo com vocês. Então baixa o score dele. Ele não tem um score bom não. Ele me sacaneou lá anos atrás. Aí os outros bancos. Ah, entendi. Só que isso não fica na cara. Você pode falar. Mas não pode. O Bacen não permite. Fique nessa. Mas eles falam. Eles se falam. Tá bom? Só que a camada é lá embaixo. Não tá lá na camada do Bacen. Bacen é Banco Central. Beleza? Se você é ingênuo. Acha que tudo. Ah, mas não pode. Ah, fique nessa. Então voltando para cá. Então taxa de juros hoje está altíssima. O Banco Central aumentou a taxa de juros a partir de 2021, 2022. Tá absurda. Então hoje uma taxa de juros. Tá batendo aí 3%. 3 e pouco. Quando se fala em Ronda e Amarra. Que são as maiores taxas de juros. Por quê? Taxa de juros é o juro ou juros. Tanto faz um ou outro. É risco. Para a instituição financeira, para quem empresta o dinheiro, juros ou juros, é o risco. Risco de tomar calote. Associem sempre juros a risco. Quanto maior o juros, maior o risco de tomar calote. Quem compra essas motos, e eu preciso ser muito real na hora de falar, sem me preocupar em machucar corações, quem compra moto de baixa cilindrada é quem não tem dinheiro. E quem não tem dinheiro, em tese, tem dificuldade para pagar. E quem se submete a esse tipo de taxa, é porque não tem condição de pagar à vista. Ou não tem condição de ter uma entrada maior. E eu preciso dizer, reto o papo, porque eu não quero agradar as pessoas. Eu quero simplesmente falar a verdade. Sem dourar a pílula. Então é melhor falar assim para todo mundo entender no bom português. Então, você que está comprando essas motos, você que eu falo geral, tá? Você vai financiar porque você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é um lascado. Se você não tem dinheiro para dar 50% de entrada na moto, você continua sendo um lascado. Porque se você tivesse condição, você pagava à vista. As motos de baixa cilindrada, essas motos para uso urbano, para o trabalhador, elas não passam de R$25 mil. E é isso. É caro. Então, quem não tem esse dinheiro, para o banco é lascado. Então, o risco é maior. Os juros é maior. Então, o banco tem uma probabilidade, ele contabiliza a probabilidade de tomar calote. Eu preciso dizer no português, claro. Para não ficar dando muito tecniquez e falando, fraseando e dourando a pílula. Para vocês acharem que eu sou um cara legal. Eu não sou legal. Não quero ser legal. Eu quero dar real. Então, para o banco, você é um caloteiro. Certo? Em potencial. Quanto menos você dá de entrada, você é um caloteiro em potencial. Se você dá 30% de entrada, o banco vai me entender. Caloteiro. Vai me dar calote. O que eu faço? Aumenta a taxa de juros dele. Ah, mas ele tem um... Aí o cara vai dizer assim. Eu tenho um score de 90, de 70, de 80. Pede essa. Caloteiro. Você está dando 30%. Você pode me dar calote. Aumenta a taxa de juros dele. Se você dá 50%, o banco ainda fala assim. Caloteiro. Quando se fala em banco, ronda e amarra, tá? Porque quem compra essas motos de menor cilindrada tem uma dificuldade maior financeira. Gente, é isso. Se vocês querem ouvir uma pessoa falando bonitinho para vocês. É trabalhador, amiguinho. Quero ser seu amigo. Vai para o outro canal, pô. É o que eu vou dar real. Que é o que o banco pensa de você. Você vai dar 50%. Banco, ronda e amarra. Ou qualquer outra instituição. Quando você vai comprar essas motos, ele vai dizer assim. Caloteiro. Mete aí 3% de juros. No CT. Pode meter ataque aí de R$ 1.600. Bota o seguro prestamista porque ele vai dar calote. E aí você vai dizer. Tira o seguro prestamista. Ele vai dizer. Tiro não. Tiro não. Porque ele vai ver seu score em baixo. Ele vai dizer. Não. Não tiro. Aí você vai fazer birra. Não interessa. O banco não vai lhe dar crédito. Se você der 80% do valor da moto. Aí o banco fala. Opa. É um semi lascado. Semi caloteiro. Baixe aí um pouquinho a taxa de juros para ele. Porque ele só vai financiar 20%. Aí já melhora. Quando você vai para motos de maior cilindrada. De maior valor agregado. BMW. Triumph. Quando você vai para Harley. Que aí é outro patamar. Tio Chico. Você está sendo elitista. Não. Estou sendo realista. A verdade é essa. Você vai até para um Kawasaki. Você vai para uma. Royal não. Royal é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas quando você vai para motos mais caras. Aí o banco. Ele sabe que quem compra uma moto dessa. Tem dinheiro. Para comprar. E para manter. E ele já entende o que. Vai dar 50%. É. Vamos melhorar a taxa de juros. Por quê? Porque esse cara que tem dinheiro. Ele sabe. O que é o juro. Ele sabe que. Ele pode não comprar. Ele pode ter um dinheiro aplicado. Ele já sabe mais. Como é que funciona. O sistema financeiro. Então ele vai reclamar do juro. Então quando o cara dá 50% de entrada. Numa moto de média alta. Ou com um valor agregado maior a essa moto. Aí o banco ele joga. Ele bota lá. Tá. Eu vou te botar uma taxa de. 1,80. Aí o cara fala. Não. Não vou pagar 1,80. Se eu for no outro banco. Que eu tenho relação. Eu pago 1,45. Tira o TAC. Tira a TAC. É taxa de abertura de crédito. Aí o banco fala. Não. Não tiro. Então. Não quero fazer mais negócio com você. Eu vou para outro banco. Aí o banco. Calma. 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 Pera aí. Calma. Calma. Eu. Aí o cara diz assim. Eu estou falando isso. Porque eu faço isso. Tá. Tira o seguro presta mista. Aí o banco faz assim. Eu tiro. Tira a TAC. Aí o banco fala assim. Não. Não vou tirar a TAC. Então eu vou embora. Tchau. Aí o banco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter a TAC. Mas eu baixo sua taxa de juros. Que vai valer a pena. Aí você. Qual é a taxa de juros? Não. Eu vou baixar para 1,45. 1,60. Tá bom para você? Pô. Não. Tá legal. Beleza. O banco já negocia. Entendeu? Se você tem mais dinheiro ainda. O banco. Ele fala assim. Não. Eu te dou taxa zero. Só que aí no CT. Essa taxa vai virar 1%. Tá bom para você? Aí o caboclo fala assim. Ele faz as contas. Ele fez. Tá. Vou tirar o dinheiro da aplicação. Eu ganho tanto. Aplicação. X por cento. Tá bom. Fechado. Então você tem um poder de barganha maior. E se você está achando o mundo feio. Acorda para a vida. Porque o mundo é capitalista. A gente vive num país capitalista. É assim que as coisas funcionam. Não seja cinderela. Não seja inocente. De achar que. Ah. Mas é muito feio. Isso é errado. Amigo. Acorda para a vida. Isso aí é vida. Esse é o sistema financeiro. As coisas funcionam assim. Se você quiser mudar. Você muda de país. Vai para outro lugar. Vai entrar na Matrix. Vai jogar videogame. Entendeu? Vai jogar videogame. Que lá no mundo perfeito. Você vai ser alguma coisa. Mas a vida real é essa. É duro. Tá? A vida é dura. Então. Eu expliquei mais ou menos como é que funciona essas relações. Então. Vamos agora para a situação das montadoras. Ronda e Amarra. Elas sabem que o brasileiro não tem dinheiro. Taxa de juros está alta. Não tem dinheiro. Não tem. Ele vai tentar financiar. Aí o banco olha para ele e fala assim. Lascado. Não tem dinheiro. Ele recebe quanto por mês? Ele não consegue pagar. Ele não consegue. Não vai. Aí o banco Honda e o banco Yamaha. Eles não querem perder aquele cara. O trabalhador. Que está lá suando, trabalhando. Ganha pouco. Mas ele faz. Não. Não vou perder. Porque se eu deixar de vender para esse público. Eu não vendo mais de um milhão de motos. Que é o caso da Honda. A Honda vende mais de um milhão de motos para esse público. Se ela não vender para esse público. Ela quebra. Quebra. A Yamaha. Quebra. A maior parte das suas motos vendidas. A Yamaha vende quase 300 mil motos. 280 e tantas mil motos. Emplacou, na realidade. No ano de 2023. Ela vende para esse público. Que não tem dinheiro. Trabalhadores. Que tem dificuldade para acessar. Ela não pode deixar. Ela não pode recusar de vender. Assim como qualquer outra instituição financeira entendendo isso. E no Brasil tem uma coisa chamada consórcio. Só tem aqui nesse país. Porque é o país de semi-analfabeto. Pessoas que não tem formação de educação financeira. Elas não sabem fazer conta de juros compostos. Não sabem fazer. Conta. Não sabem nem contabilizar quanto ganha por mês. Elas sabem somente o que vem no olerite. Aí eu ganho tanto. Mas elas não sabem quanto ganham por hora. Eles não sabem. Eu digo 90% dos brasileiros não sabem. Quanto ganha por hora. Quanto paga de imposto. Não sabem. Não sabem. A maioria. 99%. Eu vou subir agora. 99% dos brasileiros não sabem quanto paga de imposto. No que passa ali no caixa na hora do supermercado. Não sabem porque o imposto é em cascata. Ele é em camadas. Você não vê quanto você paga. E é imposto sobre imposto. Você não sabe quanto você está pagando de imposto no produto. As pessoas quando falam de moto. Ah, são 60% de imposto na moto. Você não sabe. É muito mais. Porque o imposto é em cascata. Ele está embutido. Tem muito imposto que vem atrás desses 60%. Que não está na superfície. Ele está lá embaixo. Então o país é um país de imposto. Que é imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Que a gente não sabe mais. Nos perdemos. E o brasileiro não sabe. E o Estado. Governo. Status quo. A indústria. Eles sabem que o brasileiro não briga por isso. Eles sabem que o brasileiro não está nem aí. Ele simplesmente vive por osmose. Ele vive lá se remexendo. Ele está lá na sopa essencial. Lá se mexendo. E ele não sabe de nada mais. É um ser que está lá se mexendo. É brasileiro. Porque outros povos sabem quanto se paga. É o IVA. Eles sabem quanto paga. Na boca do caixa. Até uma moto. Ou uma garrafa d'água. Está lá. Imposto. Tanto. Acabou. O Brasil não. Vai ter uma reforma agora. Para ter o IVA. Mas esse IVA ainda por cima. Ainda assim. De 27%. É um absurdo. Ainda é alto. É um dos mais altos do mundo. Se não for o 27%. Posso estar enganado. Mas é um IVA mais alto do mundo. Um dos mais caros. Um dos mais altos do mundo. A gente vai continuar pagando imposto. É um absurdo. Mas vamos lá. Então. Ronde a marra. Sabendo de tudo isso. Que brasileiro é um povo trouxa. Não tem informação. Não tem educação financeira básica. Na escolinha. Lá na escola. Não sabe fazer conta. Não sabe quanto ganha por mês. De verdade. Por hora. Não sabe quanto paga de imposto. Eu estou contextualizando. Puxando vocês. Porque isso que eu estou fazendo. É a educação financeira. Fazer vocês entenderem. Como funciona a entranha. Para você comprar uma moto. Eu não quero fazer um vídeo. Ou um corte. Ou um conteúdo aqui. Para agradar pessoas. Eu quero deixar como um legado. Para o futuro. Jovens entenderem. Que aprenderam isso. Aqui no meu canal. Esse é o meu legado. Fazer vocês entenderem. O que está por trás. E não simplesmente falar. Da cor da moto. Se a moto é bonita. Se dá pau em Rayabusa. Eu estou cagando para isso. Quanto dá de top speed. Eu não ligo para isso. Eu quero que vocês tenham. Entendam o cerne da questão da moto. Para você comprar a moto. Honda e Yamaha sabem. Que brasileiro não entende. E aí eles aproveitam do consórcio. O consórcio é a forma que engana vocês. Então como é que eles ganham dinheiro. Que é o que o Thomas perguntou. A Honda com o consórcio nacional Honda. Lembre-se. Não é só a Honda que pratica isso. Todo consórcio é assim. Então tem gente que fala. Então eu posso fazer um consórcio de um carro. Ou de uma casa. Não. O consórcio é uma furada. Em qualquer espécie de consórcio. Pode ser consórcio para você botar do seu dente. Sabe aqueles dentes de mentex? Tem gente que não sabe nem o que é mentex. Aqueles dentes de mentira. Que a galera bota aquelas bostas. Que fica parecendo o sorriso do máscara. Ridículo. Então. Pode ser consórcio daquilo. Pode ser consórcio para você fazer plástica. Pode ser consórcio da bosta que for. Consórcio de casa. Não presta. Consórcio é para trouxas. Eu sou um trouxa em reabilitação. Consórcio que eu fiz em 2020. Em 2019. Eu recebi esse ano. 50% a menos. E foi muito dinheiro que eu perdi. Em 4 anos eu perdi 50% do que eu botei lá. Nunca será um título de capitalização. Nunca será um investimento. Porque se fosse investimento eu não perdia 50%. Eu ganhava dinheiro. Eu teria rentabilidade. Então consórcio não é aplicação. Você perde dinheiro. Então essas montadoras sabendo que o brasileiro. Assim como eu fui um trouxa. E é hoje eu brigo. 4 anos que eu brigo aqui para vocês não fazerem consórcio. Elas sabem que as pessoas não sabem dos seus direitos e de quanto pagam. Consórcio você. Eles ganham com a taxa de administração. E o juro que está embutido no valor da parcela. Dizem que não tem juro. É mentira. E a taxa de administração é um dinheiro que eles pegam todo mês. E aí qual é a vantagem? Você, Thomas. Você falou. Tá, mas como é que eles ganham dinheiro nisso? Enquanto a pessoa que está no consórcio ela não é contemplada. Ela é credor. O que é credor? Ela dá o dinheiro. Credor é quem dá o dinheiro. Ou seja, você é o cara. Você está dando dinheiro para a Honda guardar para você. Por isso que é a coisa mais estúpida que tem. Você pode fazer isso com um banco. Qualquer. Aplica lá o dinheiro. Um banco. Mas não. O brasileiro que é estúpido. Ele dá para a Honda. E a Honda faz assim. Honda ou qualquer outro consórcio. Tá, gente? Eu estou exemplificando o Consórcio Nacional Honda. Mas pode ser qualquer consórcio desses aí que vocês estão vendo no Big Brother. Na TV. Qualquer consórcio. O esquema é esse. Então ele dá. Você dá o dinheiro para o consórcio. O consórcio fala. Opa, tá bom. Eu guardo. Mas eu vou lhe cobrar. Então eu guardo o seu dinheiro. Mas eu vou lhe cobrar. X. Isso é a taxa de administração. A taxa de administração é o consórcio dizendo assim. Tá bom. Eu guardo o seu dinheiro. Você está me dando o seu dinheiro para eu guardar. Mas eu vou lhe cobrar. Por isso. Não faz sentido. Porque se você pega um banco e você dá o dinheiro para o banco e fala assim. Eu sou o credor. Eu lhe dou o dinheiro. Banco. Bote numa aplicação. Aí o banco fala. Eu tenho essa monte de aplicação aqui. O que você quer? Eu quero a mais simples. Que não seja a poupança. Tem essa aqui. Ela rende quanto por mês? Aí o banco vai dizer. Rende tanto. Então tá bom. Eu vou lhe dar o dinheiro. Mesma coisa do consórcio. Eu vou lhe dar o dinheiro, o banco. Para você guardar. O que o banco fala? Tá bom. Mas eu vou lhe compensar. Porque credor, que é você, eu vou pegar o seu dinheiro e eu vou emprestar para outras pessoas, ok? O seu dinheiro que você me deixou aqui para guardar. Eu vou emprestar para outras pessoas. Pode ser? Aí você que está emprestando dinheiro, você fala assim. Pode. E aí o banco fala para você. Aí eu vou lhe compensar. Já que todo mês você está deixando aquele dinheiro lá para eu guardar e eu estou emprestando para outras pessoas o seu dinheiro, eu lhe compenso rentabilizando um percentual por mês. Um pouquinho. Eu lhe dou mais dinheiro. Um pouquinho. Mas eu lhe dou. Para compensar que você está deixando emprestar o seu dinheiro para outras pessoas. Fechado? Fechado. É o que você assina lá. É o ok que você dá quando você assina um contrato com o banco. Quando você, no banco digital, quando você assina aqueles termos e dá o ok, é isso aí que você está falando com o banco. É a mesma coisa. Você está deixando o dinheiro para o banco, que empresta para outras pessoas o seu dinheiro e o banco lhe compensa, dizendo, olha, eu vou te dar um pouquinho, um percentual todo mês, porque você está me emprestando esse dinheiro, me dando esse dinheiro para eu poder emprestar para outras pessoas. Agora imagine, 100 mil reais que você está deixando no banco, esse banco está trabalhando 100 mil reais para um monte de gente, ele está lhe retribuindo com um percentual em cima dos 100 mil reais. Ou seja, você pega esse percentual e você praticamente paga a conta com isso. Muitos brasileiros que têm 100 mil reais, que não é a maioria, estão fazendo isso. Eles pegam 100 mil reais, deixam no banco, o banco retribui e eles pagam as contas. Às vezes pagam até prestações de veículo. Estou dando um exemplo. Quando a gente vai para o consórcio, é a estupidez do brasileiro sendo colocado em prática. O consórcio diz assim, diferente do banco, ele fala assim, eu guardo o seu dinheiro, mas eu vou lhe cobrar por isso. Você me paga um percentual e eu não lhe pago nada. Aí o brasileiro fala, opa, ótimo. Mas aí o consórcio fala assim, mas você vai ser sorteado todo mês. Você vai ter um sorteio todo mês no seu grupo que tem um monte de gente, milhares de pessoas, 5 mil pessoas e 10 mil pessoas. E você vai fazer um consórcio de 80 meses. Você vai ficar 80 meses pagando. Ou 4 anos pagando, 5 anos pagando. Ou mais, 80 meses. E você vai ter todo mês X sorteios que você vai poder ser contemplado por sorteio ou você pode dar o lance. Isso quer dizer o quê? Nada. Nada. Mas tem gente que acha que isso é legal. Tem gente que acha, pô, isso é minha sorte, pô. Que sorte. Sabe o que acontece na maioria dos consórcios? Quem entra no consórcio já tem 80%. A maioria. Se tem 5 mil pessoas no consórcio, você vai ter que esperar um monte de gente que já tem 80%. Então, quando alguém lhe vende o consórcio, vai lhe enganar dizendo que você vai sair em um mês. Não sai. Talvez, por sorte, você seja sorteado. Mas se você ofertar 50%, 40%, 20%, você nunca vai ser contemplado. Porque no início de um consórcio, a maioria das pessoas já deu 80%, 70%, 90% do lance. E você vai ficar lá chupando o dedo. E quer ver outra coisa ruim do consórcio? Quando o valor da moto aumenta, que é o bem de referência, tá? O valor de referência da sua parcela do consórcio é o valor da moto. Consórcio Honda, consórcio Amarra. Quando aumenta o valor da moto, ou seja, aconteceu com a galera que comprou o consórcio da CB250F, lá em 2022. Quando virou 2023, o que aconteceu? A Honda lançou a CB300F. O que aconteceu? Aumentou o preço da moto. A galera que fez consórcio da CB250 ficou... Agora nós temos a CB300F, que legal. Só que não. Aumentou o preço da moto. A parcela aumentou. Sabe o que aconteceu com quem já foi contemplado com a CB250F, que já estava no consórcio? Levou o que? A CB250F. Mas o preço da parcela, o valor da parcela, é de CB300F. Não é de CB250. Por quê? Porque você está lá no bolão. É como se fosse o bolão. Então, você tem que pagar o preço de CB300F, mas você foi contemplado um ano atrás com a CB250F, que vale menos. Quer saber o pior também? Quando você se acha o porretão, ah, mas eu fui contemplado, eu sou soda, logo no início, haha. Você vai ter uma moto desvalorizando no decorrer dos anos, porque a moto desvaloriza, mas você vai pagar um boleto de moto zero. Para que os outros do grupo sejam contemplados. É igual um bolão. Seja no bolão. O bolão que você faz lá no trabalho, você já recebeu o seu dinheiro na data de aniversário, de acordo com o bolão, né? Mas você sempre vai ter que pagar aquele valor, porque outras pessoas vão receber o bolão. Nas datas respectivas, ou nos meses respectivos. Até terminar o bolão. O consórcio é a mesma coisa que o bolão. Você vai continuar pagando. Só que o preço da moto aumenta duas, três vezes por ano. Você vai ser reajustado, de acordo com o bem de referência, que é o quê? A moto zero. Se você já foi contemplado no início do consórcio, sua moto desvaloriza. Até o final você vai ter que pagar, a não ser que você quite o consórcio depois de contemplado. Mas o consórcio você não pode quitar antes de ser contemplado. Porque se você quitar, inclusive o consórcio Honda não orienta você quitar antes de ser contemplado. Você tem que ser contemplado. Se você quitar o consórcio antes de ser contemplado, você tem que esperar ser sorteado. Aí você se lascou. Você pode ser sorteado quando? Daqui a quatro anos. Eu mesmo fui sorteado quatro anos depois. Só que eu não paguei. Eu desisti em 2020. Eu paguei um ano só. E é por isso que o consórcio ficou comendo. Lembra do que eu falei da taxa de administração? Que é a taxa que você paga para o consórcio para ele poder guardar seu dinheiro? Que é a coisa mais estúpida do mundo? Quando essa taxa foi comendo, comendo meu dinheiro, eu perdi 50% do valor com multas e taxas. Porque eu abandonei o consórcio um ano depois. Eu paguei um ano. Não paguei pouco não, viu gente? Foi muito dinheiro. Foi de uma Tracer 900. Faz as contas aí. É só olhar a FIP de 2020 de uma Tracer. 1920 de uma Tracer 900. Eu paguei por um ano. 14 meses na realidade. Eu perdi 50% desse valor. Não era um valor baixo. Quatro anos depois eu recebi 50% desse valor. Foi muito dinheiro que eu perdi. Só de taxa administrativa comendo, 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 comendo. Me diga se isso é bom. Não é bom. Então a Honda, ela sabe. Isso é uma mina de ouro para a Honda. Porque pense comigo. Se a taxa de administração de cada um por mês custa 10 reais. Eu estou dando um valor muito, pode ser baixo, pode ser até alto. Ou pode ser maior até. Se cada um consorciado por mês paga 10 reais. A gente está falando de mais de um milhão de consorciados. Por ano. Um milhão de pessoas pagando 10 reais por mês para a Honda do Brasil. Daí vem o dinheiro da Honda. Daí vem o dinheiro da Honda. Taxa de administração. Entendeu? Aí vem o dinheiro da Honda. E ela tem o tempo para poder o quê? Receber o dinheiro dos trouxas. Lembra que os trouxas estão sendo credores? Você está recebendo o dinheiro lá. Todo mês a Honda está recebendo o dinheiro. Além de receber o dinheiro que ela guarda. Ela está o quê? Recebendo a taxa de administração. Mais de um milhão de pessoas. Dando 10 reais. Faz a conta aí. Um milhão. Vezes 10 reais. É fácil, né? Faz a conta. Não sabe. Não entendeu. Pega a calculadora e faz. É um milhão. Vezes 10. Se você não souber. Volta para a escola. Eu não vou dar o valor. Imagine. Eu estou dando um valor básico. Dez reais. Tá? Um milhão de pessoas no consórcio. Isso aí é um valor que ela ganha. Mas a Honda. Dessas um milhão de pessoas. A Honda tem um consórcio desse assim, tá? Um milhão de pessoas no consórcio. Essas pessoas estão dando dinheiro todo mês para a Honda. Não foram contempladas. Algumas dessas. Não estou dizendo um milhão não foi contemplado. Mas o valor aí próximo a um milhão não foi contemplado ainda. E elas são o quê? Credoras. Estão dando dinheiro. O que a Honda faz com esse bolo de dinheiro? Que pode ser 500 reais por mês, 300, 400, mil reais por mês. Porque tem isso. Tem vários consórcios. É muito dinheiro. Eles têm um banco, pô. São credores. Ainda não receberam a moto. O que a Honda faz? Ela pega esse dinheiro. Vamos imaginar que isso aqui é um bolo de dinheiro. E ela aplica. Ela faz o que você que está no consórcio não fez. A Honda faz. Ela aplica no banco. E o banco fala o quê? Aquilo que você não fez lá atrás. O banco fala. Opa, Honda. E aí, tudo bom? A Honda, eu estou com esse bolo de dinheiro aqui dos trouxas do consórcio. Bota onde? Aí o banco fala. Bota nessa aplicação aqui legal. Tem várias aplicações legais. A Honda, tá bom. Eu vou botar aqui. Aí, buf. Bota o dinheiro. Aí o banco fala assim. Tá, Honda. Legal o dinheiro pra caramba. A Honda é isso aí. A Honda é o Brasil, tá? Aí os trouxas deram dinheiro pra gente. Ó, o banco. Ó, eu estou com esse monte de dinheiro aqui. Eu sei quantos milhões de reais. O que você me oferece? Aí o banco fala. Ó, claro. O que os trouxas não quiseram fazer, eu ofereço pra você a mesma coisa. Você me dá esse dinheiro. Você aplica. Eu empresto pras pessoas. E eu lhe dou um percentual de rentabilidade. A Honda fechou. Foi o que você não fez. A Honda faz. Só que a Honda ganha duas vezes. A Honda ganha com você pagando a taxa de administração. Trouxa. E a Honda ganha com o banco. Porque ela pega o seu dinheiro, que você é o credor. E ela faz o que você não fez. Ela pega esse dinheiro e ela dá pro banco. Buf. Toma banco. E o banco fala. Tá bom. Eu vou emprestar esse dinheiro pras pessoas. Esses milhões. Vou emprestar pras pessoas. E eu vou te dar um percentual. E a Honda fechou. Fechou de bola. E a Honda tem o que? Dinheiro girando. Rentabilizado. Pra ela poder girar tudo. E ela ainda tem o que? A lucratividade das motos. Que elas são super faturadas. Elas custam muito mais do que elas são realmente. Por isso que eu digo que a Honda. Isso se aplica a Yamaha. Isso se aplica a qualquer outra empresa de consórcio. Só que falando na Honda, que é a maior do Brasil. Detende 74% do mercado. 74%, 72%. 72%. A Honda, além disso, ela tem o tempo pra poder deixar você em banho-maria lá no consórcio. Pra ela poder atender os outros. E produzir as motos de forma sob demanda. Não tem mais estoque. Então ela vai diminuindo os seus custos de produção. E ela tem a lucratividade das motos. E é o que eu digo aqui. A Honda, ela tem um tripé muito forte hoje aqui no Brasil. Consórcio. Ela não vende mais moto. Ela vende consórcio. A Honda, ela não é uma empresa de motos. Ela é uma empresa de crédito. Ela vende crédito no consórcio. É o que dá mais dinheiro. Não é moto. É crédito. É consórcio que dá dinheiro pra Honda. Já expliquei pra vocês. Segundo. Moto. Terceiro. Peças. Isso é o que dá dinheiro pra Honda. E aí vamos fechar quando a Yamaha. A Yamaha é simples, pra vocês entenderem. O LiberaCred, que é você comprar uma moto sem entrada. A Yamaha é o mesmo esquema que eu falei lá do banco, de taxa de juros. Só que você vai pagar uma taxa de juros altíssima, que em menos tempo você vai praticamente pagar três motos. Você paga a moto, uma vez da moto, e você ainda vai ficar pagando por anos mais uma e mais uma. Você vai pagar a equivalência a três motos. Mas o LiberaCred, você não recebe a moto de vez. Você não tira a moto. Você vai ter que pagar alguns meses. Depois, quando eles estão com um valor bem considerável, aí você recebe a moto. Porque nenhum banco quer ser seu amigo. Nenhum banco faz nada de graça. Só que a taxa de juros do LiberaCred é absurda. Porque juros ou juros é igual a risco. Então todo mundo que tá lá no LiberaCred, não se ofendam. É um caloteiro em potencial. Não se ofendam, gente. Eu tô falando português, claro. Pra o banco e a Yamaha. Não pra mim. Eu não, que eu não sou banco. Mas pra o banco e a Yamaha. Todo mundo que tá no LiberaCred é um caloteiro em potencial. Então o que ela faz? Ela enxerga esse povo. Não sou eu, não. É o banco e a Yamaha. Ela enxerga como um caloteiro em potencial. Então o que ela faz? Ela bota a taxa de juros lá em cima. E aí você só pega a moto depois que você pagar algumas parcelas. Aí ela libera. Tá bom, agora pegou, tirou. Agora vamos atoxar um seguro, um juro lá. Destaque. Um CT lá em cima na casa do Chapéu. Pra ele ficar... E aí o que essa galera do LiberaCred paga? Paga mais de mil reais de parcela. Oitocentos, setecentos, setecentos, oitocentos, mil reais. Numa moto de cento e cinquenta cilindradas. Duzenta, cinquenta cilindradas. Coisa que um cara que pega uma moto de mil cilindradas, de seiscentas, paga. Hoje eu tô garantindo a vocês, tá? Eu não tô brincando não. Um cara que tem um valor de entrada maior numa moto de mil cilindradas, de novecentas, ele tá pagando o mesmo que um caboclo que pega no LiberaCred de juro. De juro não. De parcela. Porque o caboclo que tá pagando no LiberaCred, ele tá pagando duas, três motos. Fechou? Foi uma explicação longa, mas eu acho que a explicação mais detalhada pra eu poder entender o quanto essas empresas, elas abusam da ignorância do brasileiro, do sistema financeiro. E o meu trabalho aqui é exatamente abrir o olho das pessoas. Eu não vou me cansar nunca de sempre explicar isso pra vocês. E esse é o meu legado. Gente, vou fechar, tá? Um beijo pra vocês. Amanhã eu continuo, tá? Quem mandou áudio não apague, tá? Não apaga não, que amanhã eu continuo. Eu vi que algumas pessoas mandaram áudio aqui. Não apaguem, tá? Amanhã na live de amanhã eu coloco o áudio de vocês já no início, tá certo? Não apaguem não. Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam. Eu espero que vocês compartilhem com as pessoas tudo isso que eu tô falando. Compartilhem, tá? Compartilhem, façam com que familiares de vocês não sejam enganados. Façam com que amigos de vocês não sejam enganados. Façam com que pessoas próximas não sejam enganadas. Esse é o meu trabalho. Eu juro, eu não tô aqui como um Don Quixote, sabe? Eu sei que eu consigo alcançar as pessoas. Eu sei que eu consigo tirar as pessoas da estupidez. Eu sei que eu consigo acordar as pessoas pra não entrarem nessa furada. Eu sei disso. Eu já fiz uma conta que eu consigo tirar 24 milhões de reais da ronda todo ano. só livrando as pessoas de consórcio. São 24 milhões de reais todo ano, o meu canal. Só o meu canal, por baixo, são 24 milhões que eu tiro da ronda. Eu tiro só acordando as pessoas. É um trabalho de formiguinha. Imagine se eu tivesse um canal de um milhão de pessoas. Entende? Então, agradeço demais cada um de vocês. É os membros do canal que me ajudam. Os membros aqui, se você puder se tornar um membro, torne-se um membro. Você vai me ajudar aqui financeiramente, tá? Esse botão aqui, seja membro. Vocês vão me ajudar a poder continuar fazendo esse trabalho. Porque os membros, eles me apoiam pra poder pagar internet, luz, essas coisas. Tá? É o meu trabalho. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Se não puder ser membro, me assiste. Compartilha. Dá o joinha. Fiquem aqui na live comigo. Eu sei que nem todo mundo pode me ajudar financeiramente. Tá tudo certo. Mas cada um pode me ajudar deixando like, me assistindo, compartilhando vídeo. Tando aqui comigo, quem puder. Ou assistindo gravado. Tá bom? Agradeço mesmo de coração. E eu faço isso com muita leveza. Não faço isso com chateação. O meu jeito de falar é incisivo. Mas eu faço isso com muita leveza. Com muita tranquilidade e gosto. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos do Red Flag Mas na hora fez sentido E esqueceram de me contar Não adianta sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos pedidos Mas não aguentei a tentação Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo a situação Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Até a próxima Obrigado.